Já? Salve Batalha da Aldeia Lisboa, Léo, Thiago, Lucão, JP, Rafão E nós somos loucas pelo Thiago Demorou já começo do começo assim Você sabe que eu não quero o fim Aliás, o fim nem foi tão mal assim Nem foi tão mal assim Olha só, ninguém se comprometeu Minha mente me bateu o fim Não foi tão mal assim Comparado a eu Comparado ao que agora sou Você não pensou E o cante chegou e repensou Aí, quer ajuda? Pede Só não fica na B.A.D.C.P.A. Você quer participar? Então fica na LED Só não vá chorar ou implorar Pra eu te ignorar Não, não vou fazer isso Vou fazer de coração É o apavoro Se moscar, você vai tomar só o couro Vai ficar só o choro E traz o seu couro Para voltar para você Não vou esquecer Só vou aquecer Vou parar você E depois eu não vou reparar em você Eu tô atacando alguém E você sabe Você sabe na minha mente Essa rima cabe Cuidado, meu mano Não pereça Abrevia a palavra Pode ver, meu mano Sem falar da vida alheia Fale da batalha da aldeia Fale bem ou fale mal, seu otário E nós comenta como se é otário Lá no comentário Você sabe bem Isso é uma guerra Em um cantite É em terra Nessa terra Maldita camarada Pra combinar com você Pessoa amaldiçoada Amaldiçoada É uma maldição, man E eu vou mandando bem Eu tô rouco Não rimo pouco Sou tipo M&M Eita, que comparação Mal feita, mas Cê quer rima bem Tem receita, tudo bem Esse daqui é o meu treino E se você quiser Nós manda até o treino Sem Conversa à toa Meu mano Na camisa, o cante Soa E eu deixo até um salve Para o Lisboa Moleque é o melhor de SP Eu sei que ele vai fazer Um bom RAP Junto Com o Thiago E com o Leozinho O meu filhinho Foi o cante Que fez no cantinho De uma festa Agora moleque Chega em festa Pode ver, meu mano Presta ali É o que resta Vai vendo, meu mano O ânimo O vale Observe o detalhe O cante está estalhe Meu mano Sem usar smile Pode ter certeza Meu mano Observe o detalhe Eu Tô detalhando Improvisando Logo avisando Meu mano A mente vai até travando Mas nós Destrava sem engano Peguei a pena E engrazei no romano Cê tá ligado Eu fui pra Grécia Sem ideia Amar-se-á Agora sim Me amar-se-á Ai Eu rimo nesse instante Antes Do cante Do que Você que é fofinho Com amar-se-antes Você quer me zoar Amigo virgem Se amar-se-antes Ai Presta atenção No que eu falo É só punchline Do menino Que é underground Vim pra chutar o balde Que ideia louca Vim chutar o balde Meu mano Estou aqui é só rima Suja sem papo De lava-roupa Ai meu mano É só leva E agora cê leva Meu camarado Cante se eleva Ele não releva Eu rimo até neva Então pega essa levada Que se mosca Cê toma de lavada Meu mano Então reze Vou mandar um salve Pro Cesar Cê tá ligado Faz uma reza Que se pá No nacional Nós vai fazer uma preza Sem pressa Rima não abessa Meu mano Cê tá ligado Cê quer rima Pro cante peça Me pregue uma peça Como defado Só não Tente cometer um assassinato Que eu sou o dono Desse teatro Rimo a peça Você fica P da vida Porque eu montei a peça Cê tá ligado Meu mano Eu vou do começo Ao fim Rima não Assim montei a peça Falta uma peça Em mim Mas tá tudo bem Meu bem Agora sim Que eu vou Indo além A lembrar Que o cante Relembra Me compreenda Da completion Eu tenho o dono Se se ausenta Fiz 69 rima E o Tiago 400 mil e 70 Minha rima é sedenta Mas não sou sedentário Meu verso não é precário Eu não sou menino hilário Pode crer Sem papo de lari lariê Aí meu mano Olha só Eu vou desenvolver Na rima Que sem dar B.O Aqui é sem treta Não trago de caneta Girei ao contrário Mandei a xuxa Se fudeu Que sou o capeta Falou Eu chamei ela pro show Só que ela não tinha flow E aí eu disse Não Não vai dar O cante aqui que ensinou E No final de tudo Você foi meu Discipulou Só que De fase Você não pulou E aí Meu mano Ficou meio slow Da sua mente Tudo bem Meu mano Rima no trap No old Onde eu abaixei O nível Tava afim De fazer um download Eu não tenho dão Eu tô totalmente Louca Mente Usando minha mente Deixa um salve Pra louca E eu deflado Se mosca Eu apago Eu apago E depois eu pago Uber do Tiago Você tá ligado Meu mano É meu amiguinho Aí Vou desenvolvendo Rima no caminho Eu curto ventania E me compreendo Meu mano Eu tô atento Mas não jogo rima No vento Nem no ventilador Mas até que eu tô usando Mano Eu tô abusando O cante avança Já entra na dança Mas aqui não dança Meu mano Eu uso ventilador Porque o ventilador Aqui não é criança Falou Sem maldade Moleque Sem pouca Qualidade Sem pouco Meudade Sem pouca capacidade Acha que é gangsta Porque tem que apê Pega mina de 13 de idade Pode parar Meu mano Olha só Não pereça O cante Meu mano É 13 Da cabeça Cola com o 13 Pop Meu mano É aí Que meu nível Eu soube Que eu soube E até um baseado Você se retira Com esse verso Baseado em mentira Aê Mano Comigo Você cola Mas você não colou Na escola E agora Rima não bola Você não faz o versado Você tá disfarçado É uma farsa Parsada Que saia Com sua saia Por baixo Não me rebaixo Meu mano Eu me encontro Eu não me encontro E eu não me acho Você tá ligado Que se você fala Mal da aldeia Aí amigão Eu me rajo Só que eu não Rajo O bico Pode ver Não me encerrujo Não rajo O bico Desses bicos Sujo Na verdade Meu mano Agora é meu camarada Eu vou tipo um camarujo Você tá ligado Eu vou ter que te ensinar Rimamarujo Sigo na trilha Com minha quadrilha Meu mano Isso daqui É o meu caminho Eu sei que ele brilha Só que não é faga Lume Rei assume Soma Ou Assume Ou fume Você tá ligado É assim Eu vou levando O verso Do começo ao fim Aê Truta Você só fala besteira A ideia é verdadeira Você tá ligado Aqui não tem nenhum Bob Esponja Pra ficar limpando Tua sujeira Então se dedique De segunda A terça-feira Depois da quarta Quinta, sexta e sábado E domingão Não pague De agregão Aê Olha só Como é que eu vou Elaborando Não sou falção Essa que é a questão Eu não perco meu tempo No falção Na verdade Meu mano Se afastam de mim Esses caras que é alienador Que paga de pá Vem participar E sai eliminado Cê tá ligado Cê tá ligado Correio igual O Beli De você Eu me livro E cê vai assistir O livro De Eli Pede uma pensão Enquanto seu verso Me cansa Eu faço canção Até o cansaz Mas não vou cansar Fazer cianças Cipa a base Vai acabar Só que o cante Lança Lanças Enquanto vocês Infelizmente Só continuam No lança Aê Salve pro de certa ocasião Que é meu grupo O Harrison Certo? Aê Especialmente pra vocês Que tão falando A parte de merda No Hades Sobre as configurações Da batalha da aldeia Tipo assim Uns querem mais Outros querem Continuar na empresa Aê Minha rima é prática Rima o canto e prática Isso aqui meu mano Não é matemática Eu te matou Não trampo com os cossenos Você quer mais Aê leozinho Mas esse mano Sempre foi menos Então Menos mano Na sua burrice gorda Vai fazer regime Cê quer ser gangsta Na gangsta Mas Nunca conheceu De menos crime Então Para Que contra mim Cê treme Meu mano Seja mais crime Dru e menos creme Aê Essa rima Cê não atura Nem cê no creme Sua rima Consegue ser Natura Não é natural E você fumar Tudo bem Gangsta Só que é o canto Que vai te matar Converso Nesse universo Com o universo Pode ter certeza Dro Que eu converso Aê Mano você tá ligado Cê quer ser folgado Só que contra mim Não Já foi o grunão Hoje não Ai menino Cê é fedido Você vai ser ofendido Você disse que a aldeia É uma empresa Então cê tá demitido Porque eu tô ciente Que tu é um incompetente Você quer me zoatente Só que eu sou batalhador Quer me zoatente E não te matar É tentador E tanta dor Você vai sentir E eu pressente Que você é um cara ruim É assim Meu mano Eu sou andarilho Do por sentido Vim era um falar mal De trocadilho Ai meu mano Pare Não me compare Eu deixo um salve Para o monstro Já pare Só que Meu mano Isso é normal O trocadilho É de sobrilhos Porque sua mina curte Um MC radical Falou trutão Então eu vou desenvolvendo A minha questão Aê Mano Se toca O teu borroca Se troca Ou mande sua mãe Se troca Aê Mano Troca Essa sua fala Porque você nem me conhece Então desaparece Não me desmerece Meu mano Olha só Eu sou o bicho Sabe o que Sua opinião É pra mim É um lixo Meu mano Vai pro fluxo Sua opinião É um lixo Meu verso É um luxo Eu vou dar um murro Nesse cara Que é burro E vai ter até um luxo Luxação Na cara Para Ei cara Não me encara Você vai me tirar Hein cara Então Presta atenção Que isso aqui é louco São Versos que pra louco São E eu faço Improvisação Aê É assim que eu chego Cê desanima Meu mano Assim esse papo Aí de mina Senão O cante te extermina No presente E no presente De presente Sua ex termina Com você Porque virou ace Se é minha vez Vem com a rima Mesma No mesmo mês E depois Quer me tirar Se retira Antes que o cante Atira E tira Pode parar Fique Mas percebe Que cê quer ser do FBI Só que Eu vou ser realista Aqui Trouxe rimado Baixa aqui Cê vai ficar na pista Vai ficar na pista Meu camarada Você tá ligado Meu mano Sua rima não é elevada Pode parar Criançada Com essa sua palhaçada Meu mano Não é engraçada Você vai ficar na pista E todas as mina Diz que você não tem pegada Então pega Seu verso e sai Porque o cante Aqui se sobressai Aê Eu vou falar De um bagulho Que tá meio chato Como de fato Como de fato Aê Como de fato Meu mano Sou batalhador Faço com amor Mas também vou compor Esse é o fator Que eu faço aqui Então meu mano Deixa eu desenvolvendo free Aê Seus meninos Que são otário Meu mano Pode parar de tirar Os cara nos comentários Pode ver Meu mano Que eu vou além Você fica no comentário Minas não comem E Ai caralho Trata Volta com o sininho Antes do bicho Pra não conseguir cortar Você avisa um pouco antes Pra mim Fica assim ó Um minuto antes Eu não falo pra você Traga aquilo lá Pra me tranquilizar Só não me sufoque Tô rouco Tava flutindo um rock E na batalha O cante não errou Gritaram roux Disse que eu ganhei roubado Só que minha brisa Não deveria ter roubado Você errou Meu E pagou de rô Meu Pode parar Fruta Isso não é uma festa Mas Mano Se não gostou Me impeça Eu vou me tranquilizando Improvisando Tudo isso Eu vou analisando Meu mano Olha só Não me compare Eu vou fazer uma psicanálise Tá tudo bem Só que não analise No meio da batalha Meu mano Eu priorizo Sem papo de menino Que é liso Você tá ligado Meu mano Que o cante prioriza Eu sou bate Sempre só um cante Te bate Troca ideia Qualiza Cê tá na lista Dos cara que se alista Mas não serve Então releve Ei cara Você pode até ser pesado No beat Mas no rap Cê é leve Não conheci o tio Leve Mas tá tudo bem Tio Olha só Meu verso sutil Meu mano Minha ideia é louca Cê tá ligado Que sua ideia é pouca O seu rap não foca Você já se sufoca Não conhece Fórmula de B Nem paz Cê é um pipoca Já era Você não estoura Meu mano Agora sim o cante te estoura É Não fez parte da história E a cara Você tá no seu dia em par E quer falar uma par Ai Pode falar Fiz o meu papel Meu mano Eu sei que pra você Isso foi cruel Então Presta atenção Isso é natural Ganhou duas batalhas E quer ter moral Pode parar Meu mano Meu verso é crazy Foda-se todos Que falou bosta Salve Pô Bob 13 Que é bem mais 13 Que vocês Que nem fazem 13 versos E quando fez O cante 14 Já fez Na própria vez Não dá dos outros Sabe o que vocês são Pra mim Termina Então Não me afundo Seus imundos Salve Mas o cante Não vai salvar Todo mundo Salve